É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Tô com a conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando aqui para mais um programa no canal do Sertão em Festa Aqui na TV do Sertão em Festa, nós estamos começando o programa Sertão em Festa Ao vivo e a cores E eu agora quero trazer para cantar bonito, cantar apaixonado aqui no nosso setão Os meus amigos, Ronei e Rominho Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão, coração desarrumado Oh, no meu Deus de solidão Juro que me arrependi Volta você pelo ar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Oh, no meu Deus de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Opa! Ronei e Rominho aqui no programa Sertão em festa mais uma vez Pô, o Vão tá ficando apaixonado demais Fazendo ao vivo Aqui agora sim, Ronei Faz só ao vivo no Sertão em festa O cara for bom, ele canta Se não for, fala que tá doendo Com dor de barriga E não vem não E não vem não Ronei, bom dia, boa tarde, boa noite Aguenta, é um prazer A gente tá mais uma vez no programa Sertão em festa O abração do Ronei O abração do Rominho Oh, Rominho Rominho tá falando difícil, né rapaz? Rapaz, Rominho Que que é isso? Rominho é... Mas é assim mesmo Olha, a gente tá trabalhando bastante Nós queremos agradecer você Graças a Deus O convite pra gente participar Mais uma vez desse programa maravilhoso Sertão em festa Um programa de grande audiência Muito tempo no ar aí Vinte e quatro anos Vinte e quatro anos Vinte e quatro anos Então agora Fazendo ao vivo Fazendo apaixonado Você sempre fez ao vivo Mas agora tá mais apaixonado Agora é só ao vivo mesmo Agora não tem negócio de CD mais não Agora é só ao vivo Aqui quem não sabe cantar Não vem cá não Vem não Não adianta não A gente tem que fazer Na unha que um troço aqui O Rominho falou Não, lá nós vamos fazer ao vivo Eu falei Quantas músicas? Ele falou três Eu falei Rapaz, nós cantamos cinco horas Direto ao vivo Nós não entramos em música ao vivo Nós temos perdido Vamos lembrar aí Rondê e o povo Que tem uma festa boa Lá no Martinésia Mas eu quero convidar o pessoal Isso, fica à vontade De região inteira Onde o programa Alcançar No mundo inteiro A audiência do programa Vem gente Por aqui nos Estados Unidos Lá cabe gente no Martinésia Vinte e dois de julho Vinte e dois de julho A festa de reis de Martinésia Um grande bailão Com o Rondê e o Rominho E o nosso gaiqueiro Edinaldo A partir das vinte e duas horas Quer mandar um abraço Pé Edinaldo Edinaldo é meu amigo Vou esperar aqui um pouquinho Pessoal de Pedras Novas No Cabanas Cabanas dança Sebastião e toda a galera Pires do Rio Quando nós tivemos Semana passada lá Nossa amiga Cleonista Lá em Pires do Rio Um abraço pro Pedro Mas o guardaute Alení Lá em Monte Alení Vem gente alegre Semana passada caminhar Rapaz graças a Deus Estão trabalhando muito Pessoal os contratantes Obrigado pessoal aí Liga pro Rominho Pro Rony Rony e Rominho Nós estamos precisando Fortunados Mas não passou o telefone Como é que o cara liga? Não passou o telefone 34991340099 Beleza Tem mais um telefone aqui 34996429487 Liga pra nós Pai Maté Lembrando que dia 8 de julho Também nós estamos lá No Center Show Manda um abração pro Del Rey Pra Marilda Del Rey Um abração Del Rey Nós estamos lá cantando Lá no dia 8 de julho E no dia 29 Nós estamos fazendo Uma festa particular Pessoal Aqui lá da Chacas É Unicípio de Indianópolis É Unicípio de Indianópolis Não vamos deixar Pra nós falarmos Dos outros shows Mais pra frente Vamos cantar Como é que você falava No seu programa O povo está falando Que vocês cantam Manda um abraço E as modas Então vamos de moda Vamos fazer agora Amor Eterno Essa música que a gente gravou No primeiro trabalho Nosso Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol vai amanhecer Eu e você Noite e o ar Sol vai amanhecer Eu e você Noite e o ar Como brilha o sol Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como beijador E escreverei no ar E escreverei no ar Como beijador Escreverei no ar Escreverei no ar Noite e o ar Valnei e o ar E o ar E o ar E o ar Ele está fazendo um sucesso Na televisão Doido para falar com ele Não consigo Você tem? Depois você me passa Eu quero falar com ele Quer mandar uma música para ele Tem um caboclo Que é um fãzão nosso Rapaz Acho que é um dos maiores Fãs nossos Pelideira é cueca Gerardão Um abraço para vocês ai Continua tocando Ronei e Rominho ai Se você quiser acompanhar O trabalho lá do Ronei e Rominho Vai nas redes sociais No Youtube No Facebook No Instagram No Tik Tok No Pikpen Em todo lugar Ronei e Rominho E aqui no programa Certo em festa Também Aqui não falta Vamos fazer o seguinte Vamos passar mais uma vez O telefone em contato Deixar as considerações Para não acantar a saideira Isso Olha Matheus eu quero agradecer Mais uma vez a você O Diego O Diego A equipe ai do programa Por sempre lembrar da gente E convidar a gente Para mostrar o nosso trabalho aqui Nós começamos juntos Tem que ir juntos até o final Até o final Estou muito feliz Em participar sempre De onde você está cantando Tem alguém vindo Claro E ainda mais que O programa passa na TV Passa na internet Então é uma coisa muito grande Ô Matheus Vamos fazer um especial ai Se você permitir com a gente Claro Vai contar umas piadas aqui É 34991340099 Pode ligar que nós faz bailão Mas faz modão também Beleza? Abração para toda a galera E todos os fãs Internautas ai Da do Rony e Rominho Três quatro Três quatro Três quatro Três quatro Nove Nove Depois de julho A partir das vinte e duas Um grande bailão com o Rony e Rominho E o nosso amigo Adinaldo Do acordeão Aham No distrito de Martinez Eita coisa boa De comer de graça De dançar de graça Só de beber de graça A caixa é prazer Vamos de música Vamos de música Um abraço Vamos de música Olhando meu Eu tenho medo de perder E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão cumprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão cumprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Me acostumei com seus caprichos de mulher Não posso te perder Só o meu corpo juntinho ao seu corpo É o que me dá pra ser Não sei se vou chegar ao fim do céu E a tristeza se apossar de mim E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão cumprida Sem você não sei se vou chegar ao fim É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda, sertaneja A casa que vovô morou O meu pai herdou, o meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, a casa que vovô morou E era o que eu mais queria E por isso doía o meu coração E era o que eu mais queria E por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio E eu ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio E eu ganhei de volta o coração dela No Nato Nunes aqui no programa A série está em festa No Nato Nunes e o... Do Zé Luiz Zé Luiz no baixo Rapaz, estou feliz demais de estar recebendo você aqui pela primeira vez Muito obrigado pela presença E boa tarde Boa tarde, Elimato Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus E aí Zé Luiz? Tranquilo também? Boa tarde, tranquilo Muito obrigado Primeira vez no seu programa Um grande prazer Obrigado Agradecer a filmadora ali A cinegrafista Como é que é o nome dela? Minha esposa Rosa É Rosa? Minha esposa Rosa É esposa empresária? Minha esposa empresária Donato, como é que é a novidade? Como é que está a novidade Lá na associação dos nordestinos? Primeiro, está tudo bom Graças a Deus, né? Tranquilo Está indo tranquilo Inclusive agora Posso mandar um alô aí pra galera Fica à vontade Inclusive agora Quero mandar um alô aí pra todos Os nordestinos E o berlandês do Triângulo Mineiro Quero passar o endereço da associação Dos nordestinos do Berlanda Rua Wilson Pantaleão de Oliveira Número 142 No bairro Pacaembu Passa mais uma vez o telefone de contato 34, né? 9672 0298 Então vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma Isso é uma adençoe muito curto Tem que cumprir um pouquinho Não vai cantar demais Então não vai cantar muito Vai cantar não é? Deixa eu cair mais uma coisa Vamos lá Lá no mundo Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Eu fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse evitar a separação Pra nós viver igualzinho a sanguessuga Nosso amor pede mais fuga, pra que desunião Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá sofrendo Vou dizendo e meu sofrer por ela é só E ninguém nota que já estamos conversando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Eu fico triste quando o dia amanhecer Eu fico triste quando o dia amanhecer Ai meu Deus se eu pudesse evitar a separação Pra nós viver igualzinho a sanguessuga Nosso amor pede mais fuga pra que desunião Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá sofrendo Eu vou dizendo e meu sofrer por ela é só E ninguém nota que já estamos conversando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Eu fico triste quando o dia amanhece Eu fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse evitar a separação Pra nós viver igualzinho sanguessuga Nosso amor pede mais fuga Pra que desunião Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá sofrendo Eu vou dizendo e meu sofrer por ela é só E ninguém nota que já estamos conversando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco Olá todo mundo aqui no sertão em festa Na sala de reboco Ah como é que modinha é boa hein senhor Esse é o Forrozão Pé de Serra Nordeste Sempre, sempre, sempre Oi? Você é nordestino? Sou nordestino É né Sou viu a Zé do Norte, Ceará Você também é Zé? Eu sou goiano Você é goiano? Eu sou goiano Aí misturou o nordestino com o goiano E deu certo né Ficou bom demais né Passa mais uma vez o telefone de contato É 34 né 34 9672-0298 Se quiser mandar um abraço pra alguém Falar alguma coisa, fica à vontade Quero mandar um abraço pra todos Conterrano aí que moram na cidade de Uberlândia Pra todos nós Pra você Pra mim também Eu sou o meu senhor Maravilhoso A gente sempre dá o apoio pra todos os músicos Obrigado Você foi A gente já teve aqui muitos anos atrás Você tocou era sanfona, não era? Não era, tá claro Era teclado mesmo? Só que era um granão pra dizer uma sanfona Então vamos mais, vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma Não posso respirar, não posso mais nadar Até está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa, tá difícil de encontrar Mas eu não posso respirar, não posso mais nadar Até está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa, tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que tá, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava e que poluição comeu O peixe que é do mar poluição comeu O verde onde é que tá poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa tá difícil de encontrar Mas eu não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que tá, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que tá, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pinga da boa tá difícil de encontrar Mas eu não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pinga da boa tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu, o peixe que é do mar Poluição comeu, o verde onde é que tá? Poluição comeu, nem o Chico bem de sobreviver Cadê a flor que tava aqui? A poluição comeu, mas o peixe que é do mar Poluição comeu, o verde onde é que tá? Poluição comeu, nem o Chico bem de sobreviver Nonato Nunes aqui no programa A Serra tá em festa Nonato tá bom demais você aqui rapaz Mas infelizmente o programa tá apertado Nós vamos passar o telefone de contato Deixar as considerações pra nós trocarmos um pedacinho na música Tá bom? Beleza Então deixa cair, pode falar E é um prazer também ver o Eri Matheus Estar aqui com você nesse programa Obrigado, eu agradeço você pela presença Agradeço o Zé Luiz A gratidão é minha, obrigado Fico muito feliz de vocês terem vindo aqui E nós vamos fazer uma parceria com o Ocórdio Prazer é todo nosso Eu tô sempre com o Tony e o Tony aí Me ajuda muito Vou fazer uma turminha aqui Pra nós estarmos sempre juntos aqui no Sertão em festa Beleza, isso é com nós mesmo Onde tem música a gente tá, né? Não, a gente não gosta, né? O 9-5 dele não canta, ele chora Telefone de contato, 34, né? 9-6-7-2-0-2-9-8 Que vamos estar aí fazendo a sua festa Bom demais da conta Precisou da gente, nós temos as ordens Um abraço pra vocês, sucesso, falou? Falou Zé Luiz Obrigado Mais um pedacinho da música Quando olhei a terra Igual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação É o sertão É o sertão, é o sertão Sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o sertão, é o sertão Sertão em festa Tocar conversa e muita moda Sertaneja Por causa de você viola Quem diz que me adora Quer me abandonar Com ciúme vive a me dizer Pra eu escolher Com quem vou ficar Gosto dela E vou sofrer muito Mas esse absurdo Jamais eu aceito Eu prefiro chorar Um adeus De quem me conheceu Com a viola no peito Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda Naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado Foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Desse meu coração Que ela quer lhe roubar Mas se ela for mesmo Embora é com você Viola que eu vou ficar Viola estou muito triste Mas a dor que existe Você me consola Em seu braço eu faço Queixume do amor Que os ciúmes Quero levar embora E prevejo a qualquer momento Esse amor ciumento Nos deixar pra sempre Mas que Deus lá do céu Lhe acompanhe Deixe que eu ame E a viola somente É a viola somente É a viola somente É o programa Certo em festa E hoje nós estamos recebendo Pela primeira vez O meu amigo Garcia E pela segunda vez A Cláudia 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 Pelo convite Prazer enorme Estar aqui Está bom demais Garcia Você é a primeira vez Mesmo Não é aqui no Certo em Festa Primeira vez Eu não vim Já é pra casa Já está aqui Tocando Essa semana Você fez um mutirão Com o pessoal Estou aqui Um mutirão Para a turma O telefone Contate vocês Alguém quiser contratar vocês Para fazer show Então o nosso telefone É 349979 6604 E 99776 7664 Beleza O nosso amigo Flávio Angu Flávio Angu Pegou mesmo Flávio Angu E pegou mesmo Então vamos cantar mais Beleza No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas Eu entrei Um novo sentimento Eu conheci Eu tive tanto medo Mas te amei Você me deu coragem Eu cresci Nas nuvens mais distantes Flutuei Você mostrou minha fonte Eu bebi Soprou-me as asas Eu então subi Sonhando em teus braços Eu voei Eu voei Voei alto Como só vou ao condor Vendo estrelas No prazer do nosso amor Junto comigo Junto comigo Você também voou Eu voei Entre os astros De mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas Foi porque Você fez-me bem mais forte Do que sou Foi em você Que eu me descobri Foi em você Você é muito mais do que eu pedi Você é muito mais do que eu pedi É a força da palavra de um rei É a neve que ampara meu esqui É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas Entre os astros De mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas Foi porque Você fez-me bem mais forte Do que sou Eita coisa boa É Garcia e a Cláudia Nasa Aqui no Céu Que está em festa Dando um recadinho Cantando bonito Cantando Com a alma e o coração Assim que eu gosto, Claudinho É, né? Assim que a gente faz, né? Você está cantando bonito Parabéns Obrigada Vamos passar mais uma vez O telefone de contato Deixar as considerações Para a gente Encerrar o programa de hoje Tá bom? Fica a vontade aí, Garcia Quero agradecer, né? Pela oportunidade Agradecer aos nossos amigos José Luiz Que não só é baixista nosso É um grande amigo também Para todas as horas Que a gente precisa, né? E passar o nosso telefone De contato mais uma vez Então é 349979-6604 E o outro? É, agradecer, né? De novo, né? A oportunidade E lembrar que Da outra vez que eu estive aqui Eu gravei Foi música sua, viu? Foi? Foi três Nem eu Mas foi sua As três Sua De autoria sua É É Que tá é doido As modas bonitas demais Apaixonadas Igual essas aqui agora Opa Vamos ver se vocês gravam agora Com o truco Agora tem uma moda melhor Viu? Agora o padrão Melhorou um pouquinho Ah, que que é isso Então, agradecer Viu, Orimata Agradecer mesmo Um abraço Para todo mundo Que está assistindo aí E o telefone É o 9776-7664 Beleza Gente querida Telespectador Amigo O programa Sertão em festa Está chegando ao final Quero deixar aqui Meu carinho Um abraço Muito obrigado A todos vocês Fiquem todos com Deus Até a semana que vem Vamos fechar o programa De hoje Com mais uma música deles O meu amigo Garcia e Cláudia Naves Juntamente com O José do Baixo Aquela colcha de retalhos Que tu fizestes Juntando pedaço em pedaço Foi costurada Serviu para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos Está bem guardada E agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de setim Mas quando chegar o frio No seu corpo enfermo Tu has de lembrar Da colcha E também de mim Eu sei que hoje Não te lembras Não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim Fizestes um lindo trabalho E nessa sua vida alegre Tens o que queres Tens o que queres Eu sei que esqueceste agora Agora colcha de retalhos Agora colcha de retalhos E agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de retalhos Colcha de retalhos Colcha de retalhos Mas quando chegar o frio No seu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha E também de mim Música Música Música